No meio do caminho, surge uma árvore. Um dia de sol, poucas nuvens no céu, tempo abafado, coração apertado. Esse calor que me angustia, quanta imposição para eu falar, quantas barreiras para eu me comunicar. Angustiada, tomo um porre para me acalmar. Respiro fundo, sinto o vento que bate no meu corpo, respiro fundo. A língua de sinais está em minhas mãos. É minha língua. Luto pelo direito de usá-la. Não me obrigue a oralizar. Eu tenho a língua de sinais. Não me obrigue a falar. Tenho a língua de sinais para me expressar. Sou batalhadora, mulher, negra, surda. Como aquela árvore. Eu tenho raízes resistentes e profundas. Sim, eu sou como uma árvore. A minha luta é pela mulher negra, surda, militante. Somos a resistência. Junte-se a nós nessa luta. Respiramos, sentimos, ouvimos com os olhos. Nós somos assim. Que nossas raízes cresçam e se espalhem. Que encontrem outras árvores. Como eu. Como eu. Como eu. Obrigado.